Agora que gemem mais pálidas nossas memórias Que a neve no televisor Agora que chove na sala e se apagam As velas do barco que me iluminou Agora o destino é ermo E nos encontramos neste furacão Agora eu te digo de onde venho E do que é feito o meu coração Você não sabe por onde andei Depois de tudo, amor, eu sou a chave Da porta onde encontraste alguém Não me compares Não busque nela o olhar que dei a ti Imperdoável Que eu não seja igual a ela